Estamos aqui em Vale Nevado, a 3.000 metros de altitude, no alvo da Cordilheira dos Andes. Vocês podem ver o cânion aqui do Vale Nevado. Rodrigo Pezão está fazendo a filmagem, ele é o nosso cinegrafista. Cinegrafista amador. Está dando uma de repórter fantástica aí. Ali nós temos o hotel, Vale Nevado, onde ficam os turistas na estação de inverno. Dá uma aproximação aí. Aproximar que os hotéis ficam... Se der um balanço aqui, cai essa porra toda. Só tem doido. Tem um nosso tema da primeira montanha mais próxima que Nevado. Tem um pouquinho de neve só. E, Rodrigo, se aproxima um pouquinho mais. Lá nós temos o serro, é o polo. 5.000 metros. Acima de 5.000 metros. Onde está realmente a neve. As neves são internas. Dá um zoom na neve. Já cheguei o máximo que eu possa. E você agora pode voltar. Voltar. E ali, nosso objeto mais importante. A bandeira do Mengão, bicho. Aqui em cima. Morro de Vé, já tem colônia. A bandeira do Fluminense nunca veio aqui. A do Vasco nunca virá. Que dirá do Botafogo. Puta, tem dois Botafogueses no mundo. Nunca virá. Está aí, ó. Para a gente. Irado. Beijinho, beijinho.